Olá dona de casa querida, você que nos assiste, nos acompanha do sofá da sua casa ou da bancada da sua cozinha, estamos com mais um Cozinhando com o BJ. E hoje vamos aprender uma receita típica, uma receita muito importante, uma receita fundamental e talvez uma das mais complexas que nós já fizemos aqui no nosso programa. Vamos criar um ser humano. É isso mesmo, um ser humano bonito, íntegro, saudável, assim como eu que vos falo. Não, talvez um pouco melhor. Para criar um ser humano você vai precisar de alguns ingredientes muito especiais. Você vai precisar de um pouquinho de fôlego de vida, isso aqui foi difícil de encontrar, a produção foi atrás e conseguiu para nós. Você vai precisar de pó da terra, muito importante também, algumas vitaminas para que ele cresça saudável e para que ele cresça, é claro, vai precisar de um pouquinho de fermento. A gente recomenda a marca Itaquara, que é uma marca celestial. Temos também aqui um pouco de água e todos esses ingredientes a gente vai fazer uma mistura para depois colocar no molde e levar ao forno por alguns minutos, horas, eu não sei quanto tempo vamos precisar. Começando a receita, a gente vai usar primeiro o liquidificador. Então você pega primeiramente as vitaminas, é claro, é a base de tudo. Coloca todas elas aqui dentro logo. Um pouco de água, é claro, para poder dar liga no negócio. E é muito importante você já colocar o fermento, para que a massa já possa ir crescendo já desde o começo. Uma pitatinha já vai ficar legal, ok? A gente fecha aí. Bate um pouquinho até você ver que ficou numa textura homogênea, como deve estar aqui mais ou menos agora. Depois disso, a gente vai jogar todo esse líquido aqui numa bacia. E vamos misturar primeiramente o pó da terra, para poder dar uma liga no negócio. E nessa hora a gente entra com um fôlego de vida muito importante. Só uma pitadinha já é suficiente. Foi. Vamos mexer tudo aqui. Ok. Vai acompanhando. Receita simples, não tem segredo. Misturando os ingredientes, a gente chega lá, ok? Vai dando uma mexidinha na mão, para pegar uma consistência. Quando você ver que já está com a consistência boa, você pode tirar e jogar aqui na tapa, ok? Depois a gente vai dar uma esticadinha na massa, para ela poder ficar mais homogênea. E aí a gente poder trabalhar com o modelo do ser humano aqui, para a gente ter um negócio bem bonitinho. Pode ver que não tem de esforço nenhum para poder esticar a massa. Ela vai ficar mais ou menos assim, como a produção já fez, já deixou aqui bem esticadinho. E depois disso, a gente vai trabalhar com os moldes. Você vai pegar aqui, colocar o corpinho, a cabecinha, a perninha e os pezinhos dele, beleza? Terminando o molde, você vai ver que vai ficar bem fácil de tirar tudo. E no fim das contas, ele vai ficar mais ou menos assim, como a nossa produção já deixou bem ok aqui para a gente. Na sequência, é só desenformar e colocar aqui em uma tábua todos os seres humanos que você vai querer ter. Você vê que a gente fez seres humanos bem bonitinhos. Leva ao micro-ondas. E aí depois, é só ligar por mais ou menos aqui uns 77 minutos. Mas eu acho que vai precisar de mais, ok? Acho que já dá para tirar, né? Vamos ver então como é que está. Eu acho que não deu não. Corta aí, produção. Essa experiência não tem como dar certo. Deus, e só Deus é Criador. Nós somos criaturas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. No Jardim do Éden, Deus juntou o pó da terra ao fôlego de vida, que juntos formaram o que nós chamamos de alma vivente. Alma, não é esse negócio que a gente imagina com fantasminha voando, esse negócio de espírito, nada disso. Alma significa vida. Alma vivente é uma pessoa viva. E isso foi o que Deus nos fez. Infelizmente, o pecado entrou no mundo e tentou manchar no ser humano a imagem perfeita de Deus. E hoje, nós somos criados e nós somos chamados a restaurar essa imagem no ser humano e em todas as outras criaturas que Deus nos chamou para governar. Você aceita esse desafio? Nisso, eu creio.